É um momento da minha carreira que eu estou jogando os melhores torneios do mundo, eu diria. Com certeza eu tenho muito ainda para crescer, para poder dar o salto e conseguir me manter no top 100, mas eu estou muito feliz como as coisas estão indo. Eu acho que tudo tem seu tempo e é muito bom você poder se consolidar onde você está e não dar um salto muito grande e depois não conseguir se manter. Então eu continuo trabalhando dia a dia para poder buscar a minha melhor versão, mas também aproveitando o momento que eu estou e curtindo também a minha jornada. Comecei a jogar tênis quando eu tinha 6 anos de idade. Eu fui influenciada pelo meu irmão mais velho, tudo o que ele queria fazer. Eu copiava, eu fazia também porque eu queria copiar ele, ele era ainda meu herói. Eu acho que eu comecei a criar gosto pela competição, queria sempre ser melhor. E daí com 12 anos de idade eu realmente decidi que eu queria ser profissional. Com 12, 13 anos também eu mudei para uma academia que era só de tênis. Com 22 anos eu me mudei para a Espanha. Eu acho que cada um tem a sua carreira, cada um escolhe o que é melhor para a sua vida e para mim. Eu acho que foi um momento muito importante, onde eu aprendi a viver sozinha, a tomar minhas próprias decisões, fazer os meus próprios erros e ter que corrigir. Foi definitivamente a melhor semana da minha vida. Ainda caiu bem na semana do meu aniversário. Mas acho que o fato de você jogar não só por você, e sim por uma nação inteira, eu acho que ainda teve um brilho mais bonito em tudo isso. Eu nem sabia que eu estava inscrita nas Olimpíadas, então para mim me pega realmente de surpresa. E a gente não podia ter fechado da melhor maneira possível para aquele momento. Acho que hoje em dia a gente até sempre sonha com mais, mas da maneira que foi, acho que foi como tinha que ser e foi maravilhoso igual. É o famoso bronze com gosto de diamante. Com certeza, consegui uma medalha de ouro para o Brasil. E com certeza, poder me consolidar no top 100, para poder jogar a chave principal dos grandes lãs. E conseguir avançar nos torneios maiores. É algo que ainda está faltando e eu com certeza estou trabalhando para isso. Deixar o nosso esporte mais visível. E como pessoal de metas, eu quero poder estar entre as melhores do mundo. Eu acho que tenho total condição de fazer isso. De momento eu coloco top 30, top 20, mas eu acho que uma vez que você está lá em cima, eu acho que é tudo trabalho, motivação e residência. Então, eu acho que uma vez lá em cima, só Deus sabe onde eu posso chegar. A Bia jogando todos os campos grandes, fazendo ótimos resultados. Durante todo o ano, com certeza está dando muito mais flexibilidade para o nosso tênis, a Luísa, a nossa medalha olímpica, título de grandes lãs na dupla mista. Então, eu acho que é um momento do tênis em geral muito bom, muito especial. É uma competição muito especial para mim, que eu sempre gostei desde pequena. E ainda poder dividir com o nosso time esses momentos. A Ana de aprendizagem é uma das mais especiais do ano também. A gente tem um time incrível e mais que isso, a gente tem muita... A gente é muito entrosada. Todas as meninas, a gente se conhece... Eu conheço a Bia desde que eu tenho oito anos de idade. Então, eu olhar para ela, eu sei o que ela está sentindo, eu sei tudo. Então, eu acho que isso faz muita diferença e eu acho que esse confronto em São Paulo, em casa, eu acho que a gente tem total funções de levar essa vitória para casa, de dar o nosso melhor e com certeza tentar conseguir que toda a torcida traga aquela energia incrível que só os brasileiros sabem trazer e que isso nos favoreça ainda mais e que a gente consiga jogar o nosso melhor tênis. com certeza vai ser um confronto duro, mas a gente tem total condições de jogar com essas jogadoras, como a gente vem demonstrando no circuito da WTA, no circuito profissional. Feliz de poder fazer parte desse time. e aí temi-se e aí e aí